O Brasil não pode perder protagonismo, o Brasil é líder, sempre foi líder dessa agenda em todas as soluções na educação do acordo de clima, não só de Paris, de Quioto, pegar a história da conversão de clima, o Brasil tem protagonismo e esse protagonismo não é só político, é um protagonismo de mudança daquilo que a gente quer, que a gente entende como desenvolvimento, sustentabilidade e desenvolvimento. A agenda socioambiental, a agenda climática atrelada à questão ambiental e socioambiental, ela está sendo comprometida. O meio ambiente virou moeda de troca hoje por votos no Congresso para a proteção. E eu ouvi de vários agricultores, nós não concordamos com o mal feito, nós não concordamos com o grilagem, então defenda o Amazônia. Quem não concorda com isso tem que ser uma voz ativa política para dizer que a Amazônia não pode ser desmatada, porque 80 ou 90% do desmatamento da Amazônia vem de ilegalidades. Mas se a gente não discutir, não trouxer a questão de que desenvolvimento que a gente quer para o país, qual que é o caminho de desenvolvimento que a gente vai seguir, a gente vai pagar um preço muito alto. Amazônia 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 Obrigado.